Os jovens que passaram ontem pelo terminal urbano tiveram a oportunidade de se proteger contra a dengue. A Secretaria de Saúde foi até o local para reforçar a imunização, já que a procura pela vacina ainda é baixa. Desde que a segunda etapa da vacinação contra a dengue começou, no dia 3 de março, a baixa procura tem preocupado. Pouco mais de 7.700 doses foram aplicadas, mas a meta do município é imunizar 135 mil pessoas entre 15 e 27 anos. Nós precisaríamos estar fazendo algo em torno de 3 mil a 4 mil doses por dia e infelizmente a gente não tem conseguido atingir esse objetivo. Para chegar perto da meta, a Secretaria de Saúde montou equipes que percorrem escolas estaduais e municipais, empresas, universidades e locais públicos. Na tarde desta terça-feira, a ação foi realizada aqui no terminal urbano da cidade, das 5h30 da tarde às 8h da noite. Horário que concentra o maior fluxo de pessoas. A Beatriz, de 17 anos, aproveitou para tomar a segunda dose. Quer ficar longe da dengue e gostou da facilidade. De graça, rápido e em dolor. Eu ia ter que ir num posto de saúde, em algum lugar para tomar. A primeira dose foram levar na minha escola ano passado e agora a segunda dose aqui. Perfeito, não precisei ir para lugar nenhum, para as duas. A vacina tem três doses e elas devem ser tomadas a cada seis meses. Quem não foi imunizado na primeira etapa pode receber a vacina agora. Além das ações realizadas nos fins de semana, todas as unidades básicas de saúde da zona urbana e rural estão oferecendo diariamente a vacina gratuita. Estarão abertas no próximo sábado, dia 18, para atendimento exclusivo da campanha, que termina no dia 31 de março. A gente tem a dizer sempre e repetir sempre que a vacina é extremamente segura. Eu diria que ela é muito mais segura, inclusive, de correr o risco de ter a doença. Por causa das manifestações, a vacinação contra a dengue de hoje no terminal foi cancelada, mas segue normalmente amanhã.